É verdade que cada vez há mais gente que escreve, já não é tão frequente passar do primeiro para o segundo livro. E eu acho que agora, neste segundo livro, aborda um tema que seguramente é um tema atual, principalmente se não o vimos somente na sua especificidade. É um livro que se refere, de uma forma de romance policial, ou de novela policial, à história de um desaparecimento, de um rapto, de um senhor e, de alguma maneira, do seu filho, que é um rapaz que é autista, ou que tem uma... características comuns com os autistas. E depois, lendo a história, não gosto muito de estar a esmiuçar a história, as pessoas perceberão melhor. E, ao longo dessa história, como eu digo, não vim aqui para contá-la, acho que vocês devem comprar o livro e lê-lo, acho que vale a pena, Ela levanta uma questão importante, ou várias questões importantes, nomeadamente a questão dos pais ou das mães que têm filhos com características que nós chamaríamos de diferentes do habitual. E das dificuldades com que esses pais se deparem, para poderem dar um futuro aos filhos, para poderem aprender a viver com prazer as características desses filhos, e para que esses filhos tenham uma vida feliz. Bem, este livro estava vendo a Foja já há uns tempos, porque eu conheci uma pessoa que é agora um menino grande, com 30 anos, que na altura tinha 6, 7 anos, e foi parar aos escuteiros de Balongo, e eu fui editora dele durante algum tempo. Ele chama-se Lourenço, e o livro é dedicado ao Lourenço. Esta capa que vocês veem aqui, foi uma capa desenhada pelo Lourenço. O Lourenço não tem tendências artísticas, mas como o Gil. O Gil, como vocês ouviram ou não vão falar, o Gil é a personagem deste livro. O Gil tem uma tendência especial para o desenho, é um apaixonado pela pintura. O Lourenço não. O Lourenço, os desenhos que faz, este desenho o Lourenço fez com 30 anos, portanto são desenhos que retragam exatamente aquilo que ele sente, mas a partir da, olha-se para um desenho deste e acha que é um desenho infantil, mas é um desenho que a Lourenço diz muito. E foi o Lourenço que escreveu o desenho para a capa do livro. O Lourenço é uma criança que não tem as características do Gil, até porque tem pouco vocabulário, é muito carinhoso, é um autista. Tem síndrome de Asperger, porque o síndrome de Asperger é uma forma de autismo muito mais leve. O Gil é um Asperger e, portanto, o que me levou a escrever o livro em homenagem ao Lourenço foi só o carinho com que nós temos pelo Lourenço e a forma como os pais do Lourenço tratam o Lourenço. E é uma coisa sobre o livro. O Lourenço é a loja, a pessoa que é pelo carinho e pelo amor que os pais têm de ele. De qualquer forma, a relação entre o Lourenço e o Gil é quase nula, a não ser que o Gil tenha uma fórmula de autismo. O Lourenço não tem capacidades especiais. O Peter não falou, mas o Gil, além das capacidades de pintura, tem também capacidades para o normal. É humilde com capacidades extrasensoriais, que é um tema bastante polêmico. Portanto, o livro cabe por ser, além de policial, ter uma parte mística, que nem todas as pessoas entendem, mas é diferente. E acaba por chocar, e acaba por interessar, mesmo os mais céticos, acabam por ficar um pouco na dúvida se realmente isto pode ou não consigo. Eu, como dizia, quero felicitá-la, o facto das referências que ela faz e do amor que sabemos que tem por boticas, o facto de escrever um livro deste ciclo e a forma como ela falou sobre o pouco que ela desvendou do livro, foi com muita paixão, o que também nos doutor está a criar, com um apetite redobrado. O Tom Manoel Cunha também, pela forma como falou sobre o livro, enfim, naquilo que deu de desvendar, mas também com tudo aquilo que está relacionado, no entendimento que ele faz, da obra da Laura. E dizer-vos que, para nós, para o município de boticas, uma terra tão pequena, com tantas dificuldades, cada vez mais acrescidas, é muito agradável e retemperador e nós podemos ter momentos destes. E sentir que as pessoas que de alguma forma estão ligadas à terra querem e gostam de vir cá e querem também fazer aqui, na humildade desta gente, deste povo e desta terra também, apresentar as suas obras, apresentar aquilo que fizeram com mais paixão. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis para isso, nós ficamos muito satisfeitos com isso, portanto, parabéns, Laura, sendo-te em casa, esta será sempre naturalmente a tua casa, como é na tua família, e, para todos, resta-nos agora levar o livro, aproveitar estes dias agora de férias ou de feriados, para podermos ler, e aproveito naturalmente esta ocasião, para, em meu nome pessoal e em meu nome do município, desejar a Laura, a família dela, ao Tom Manoel Cunha e à sua família, e a todos os que estamos aqui presentes, umas boas festas, e que o ano 2011 não seja tão mau, como todos estamos à espera. Muito obrigado e vim de sempre.